Ai como eu tô bandida, ai ai como eu tô bandida, vai Eu disse, desce, com a mão na cabeça e vai descendo, desce A outra na cintura vai descendo, desce Ai Me esquece, se manda de uma vez, desaparece Não, mano, pera, pera ainda Pera, deixa eu retocar meu gloss que o negócio saiu Pera aí Nossa, que ventilado gostoso Então, saiu tudo né, pera aí, deixa eu retocar Antes de começar o vídeo, porque ninguém merece Não é isso Brasil, ninguém merece Nossa, que refrescante Olá pessoal, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal Eu sou o Jonathan Clazonzinho No vídeo de hoje a gente vai Resenhar, mostrar Um produtinho que eu comprei, que é o ventilador Ventilador para maquiagem Com depósito para água Não acredito que eu comprei Então, vamos lá Na minha resenha Então, acompanha todo o vídeo E vem comigo Então, como eu falei no vídeo de hoje Não, pera ainda, deixa eu Tá torto Tá torto, a câmera tá torta Acho que ficou melhor Ficou melhor? Acho que ficou né O que você tá achando, tá bom? Acho que tá Olha o meu brinco, que bonitinho que eu comprei Que mimoso Lindo né Então, no vídeo de hoje A gente vai Resenhar o produto Pera Eu acho que Quem não tem o vício de usar gloss Eu ainda gosto desses gloss infantil Tem vários, mas esses eu fico direto passando Aquela mania da época da escola Que a gente ficava passando direto Parecia um doido Então, eu fui numa lojinha E eu acabei encontrando Esse ventiladorzinho aqui Eu já queria comprar esses ventiladores de maquiagem Já tem um bom tempo Nem me lembro o quanto tempo Mas já tem um tempo Eu já vi as pessoas utilizando E ficava sempre curioso em ter um Aí eu queria E eu encontrei esse numa loja Na verdade, não queria esse Eu queria um outro Mas o outro tava faltando Porque lá tinha outros modelos Ele diz aqui que ele é um mini Ventilador e é um water spray Spray de água Com cartoon shape Então ele tinha esses modelinhos aqui Deixa eu ver se vai pegar aqui na câmera Acho que pega Espera, deixa eu tirar meu rosto aí Pega Tinha esse modelinho aqui Que vocês estão vendo Tinha esse com orelhinha do Mickey Que foi o que eu comprei Que é o S Nem sei o que eu tô vendo É o QS É o número KD117 É esse daqui, ó KD117 Tinha esse aqui com as olheirinhas Olhe... Como é que fala isso? Não sei Olheirinhas Orelhinhas Isso, orelhinhas Não é olheirinhas não É orelhinhas Tinha esse com orelhinhas maiores assim Tá? E tinha esse daqui, ó Menorzinho O meu é esse daqui Com orelhinha mais aberta Que foi esse daqui Que eu comprei Que ele vem com duas hélices Peraí, deixa eu abrir que é melhor, né? Então, ele veio Nessa caixinha Já caiu aqui Veio com cabo também Não sei nem pra que que serve Mas, enfim Olha o que eu comprei Foi esse O minifã O meu... Ó Foi esse aqui Que vem com duas hélices Aqui, ó Tá vendo? Vem com esses dois trequinhos aqui Aí vem com o bichinho aqui De colocar água Esse botãozinho aqui, ó Ele liga E desliga Tá vendo? Ó Quando liga Tá sentindo? Refrescou? Não é muito bom Tipo Viciante esse negócio Muito bom Muito bom Principalmente pra quando a maquiagem Tá ainda secando Você utilizar A agilizar um pouco mais Então ele veio assim O meu eu escolhi esse Que tem as orelhinhas do Mickey Que eu gostei muito Achei bonitinho Mimoso Peraí A minha câmera não foca Hoje ela tá chata, hein? Não focou ainda Quer dizer, sei lá Acho que focou Agora focou Então ela vem com essas duas orelhinhas Ele é amarelinho As hélices brancas Aí aqui tem, ó O minifã Com essa estrelinha Querida A câmera me ama Ela não para de focar no meu roxo Aqui, ó O minifã Tá vendo? E aqui atrás Vem com esses bichinhos Que eu não sei pra que serve Acho que é pra enganchar o spray Aí aqui embaixo Ele é Não é a pilha Eu não queria um que fosse Meu Deus A câmera é chata Hoje ela tá implicando comigo É incrível Aí aqui Vem com esse trequinho aqui Querida Não é minha mão É aqui, ó No meio Foca Isso Obrigado Aí eu venho com esse Bichinho aqui Porque eu não queria de pilha Eu queria de USB Aí aqui dentro Veio Aqui o cabo Na verdade Veio dois bichinhos Tem um que eu não sei Pra que que serve não Veio um cabinho assim, ó Tá vendo? Eu ainda nem abri Que eu nunca carreguei De jeito que chegou na loja Eu continuo usando Até descarregar O cabo assim, ó USB Que dá pra colocar lá No plug do carregador E esse tipo de De Conector Caraca Essa câmera tá um saco Hoje Ela não quer filmar nada Não quer focar Isso Olha Já desfocou Câmera Filha da mãe Tá vendo? Veio com esse cabinho aqui, ó Esse conector E a ponta Aquela pontinha normal A ponta do USB Que a gente já tá acostumado Com isso aqui Então veio ele Que é o carregador Ainda não usei Você viu esse negocinho aqui Que eu não sei nem Pra quem que serve Não sei pra que que serve Talvez pra, sei lá Pra ficar em pé Não sei Pior que ele tem As duas bolinhas aqui No fundo Que dá Que conecta aqui Mas não sei Será se é pra ficar em pé Sei lá Ó, encaixou É, sei lá Acho que é pra ficar em pé, né Mas eu acho que não fica É, ficou É, pra ficar em pé Pra que serve isso aqui Não sei E veio o Water spray, né Que é esse bichinho aqui Espera aí Ai Ai Não quer sair Que é esse aqui Que ele vem com Um bichinho de spray Vem com uma rosquinha aqui, ó Que é pra você Isso aqui não sai não Isso aqui você coloca água aqui dentro Né Você enche de água Aí Isso daqui sai água É porque tá seco É pra sair água nessa Nessa pontinha aqui Tá vendo Não, ele não quer focar Aqui nessa pontinha É pra sair água Tá vendo Quando você espirrar assim É pra sair água Aí isso aqui Ele conecta aqui atrás Assim Tipo Acho que é Bota aqui dentro assim, ó É pra vir a água Aí a gente encaixa O negócio aqui Isso E quando a gente for usar A gente dá aquelas Borrifadas de água No rosto Mas eu não Acho que eu não vou usar muito não Achei meio inútil isso Esse Bistinho de água Eu achei meio inútil É, pode ser que eu utilizo Mas não vi necessidade De usar isso não Até porque Como que eu gosto de usar Deixa eu pegar aqui Peraí Então eu gosto de fazer assim Eu gosto de pegar É, por exemplo Aqui a minha maquiagem Tá finalizada Mas eu não Apliquei nenhum líquido Porque eu sabia que eu vinha gravar vídeo Então eu não tava afim Então a gente vem aqui Eu uso sempre soro fisiológico Como eu sempre digo pra vocês Eu uso muito soro fisiológico Com Glicerina Aí eu venho Dou aquela borrifada leve E quando a gente quer adiantar Ó, tá molhado Tá vendo? Quando a gente quer adiantar Meio que a gente vem e Meio que seca, sabe? Ainda dá vontade de cantar uma música Porque eu tô empolgado Esse negócio parece um microfone Dá vontade de cantar Você canta assim, sei lá Meu coração Bati ligeiramente apertado Ligeiramente machucado Caiu tão fundo nessa É, caiu tão fundo nessa emoção Meu Deus, cancela Então, esse ventilador Ele é super prático, né? Que aí dá pra gente utilizar Aí levar pra qualquer canto Eu acho que só precisa levar Por mim, eu não levaria nada daqui Tipo, só o Nem esse bichinho de ficar em pé Também eu não levaria, não Mas o que eu levaria na bolsa? O carregador, né? Que é o conector dele Que é esse daqui Com um ventiladorzinho Eu acho que é o que é necessário Pra levar, sabe? Pra pegar um vento Ó, e seca muito rápido com ele Muito bom Eu pensava que não seria muito bom Mas é bom Então, aqui na caixa Vem só dizendo Como você Deixa a câmera focar de novo Porque ela hoje tá implicante Tá vendo aqui? Vem dizendo a forma Como você desconecta lá Aí você vai Coloca água Aí pluga no ventiladorzinho E você borrifa água E o que ele vem dizendo aqui É que ele é Ele é carregável, né? Ele dá pra carregar com Com o mobile No caso celular Com o carregador de celular Vem dizendo que ele tem Bateria interna USB Que ele tem Water Spray E o Water Fuge Não sei nem o que é isso Mas enfim Vem dizendo aqui Na lateral da caixa Tá vendo? Aqui na lateral vem Mostrando aqui Os itens que eu acabei De falar pra vocês Tá vendo? Esses itens aqui Que eu acabei de falar Eles vêm aqui na caixa Não vem manual É, não vem Vem dizendo aqui Essas instruções que vem É só isso Os modelos que tem Aí tem dizendo Made in China Como sempre, né? Porque eu nunca vi uma pessoa Pra gostar mais Dos produtos da China Eu acho que o pessoal Lá do Wish E do AliExpress Poderiam mandar Coisa de graça Porque eu posso direto Então, ele é Made in China Só que esse aqui Eu não comprei Pelo Ali Nem pelo Wish Eu comprei numa loja mesmo E eu achei ele bem baratinho Porque eu achava Que ele era bem mais caro Tipo, R$100, R$100 e pouco E não foi Foi, ó Olha como foi barato Quase de graça, olha A câmera quiser focar Já pode Porque ela Tá horrível Aqui, ó R$28,50 Tá vendo? Isso mesmo R$28,50 Foi o valor que eu paguei Por esse aparelhinho Valeu, gostei Além de bacana Dá pra Né Utilizar aí pra make Pra se divertir Eu amei Achei fofo Bonitinho Portátil Lindo Maravilhoso Então acho que Vai me acompanhar Aqui pra onde eu for E eu vou utilizar Aqui em várias maquiagens Então é isso O vídeo de hoje Esse produtinho Resenha maravilhosa Serve? Serve A câmera vai Me borra inteiro Meu Deus O que ela tem hoje? Tá tacada? Então Como eu falei pra vocês É isso Ele serve Ele é portátil Ele é super fofinho Super Gostoso de se utilizar Seca a maquiagem bem Já utilizei Outra vez Utilizei ele agora Só não tinha aberto As coisinhas que vinha dentro Da caixa Que eu mostrei pra vocês Né Mas No mais Ele é super Bacana Eu vou utilizar bastante E o cabo E o cabo também Que a gente não pode perder Eu tenho um cabo parecido com esse Eu acho Mas eu tenho que guardar esse aqui Então é isso O vídeo de hoje Espero que tenham gostado Um grande beijo No coração de todos vocês Que me acompanham Aproveita, curte, comenta Compartilha aqui embaixo Escreve um comentário Deixa pra mim Por favor Vou adorar Então é isso Um grande abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo